O programa acesso está extremamente doce e a gente vai mostrar uma série de coisas gostosas que vai te deixar com água na boca. Estamos aqui numa doceria na cidade de Sorocaba especializada em brownie. Vamos contar a história de um cara que uniu o talento que tinha na cozinha com a vontade de empreender. É o Tiago, meu xará, Tiago Padrão, e vai contar pra gente essa história. De onde que surgiu a vontade de montar uma doceria, café, com essa história do brownie? Então, depois de duas emissões eu resolvi empreender e fazer o que eu realmente gostava. E de onde que surgiu a receita? É uma receita própria? Conta um pouquinho sobre ela. Eu comprei a base do brownie e fui adaptando do jeito que eu gosto, né? Fazendo com os ingredientes do jeito e a quantidade do jeito que eu gosto. Até chegar aqui, depois de muitos testes, eu falei, é essa que eu quero. E tem vários tipos, né? O brownie tem basicamente três tipos. É o fudge, o blonde e o que eu faço, que é o tradicional. E você buscou agregar o cardápio, o brownie, a outras opções, né? Ah, sim. Eu tenho vários. Tudo aqui tem brownie. Clássico bolo de cenoura, brigadeiro, tudo vai brownie junto. Temos torta brownie, tudo com brownie. E qual que a clientela pede mais? Qual que mais sai aqui? É o brownie tradicional na marmitinha, recheado, é o que mais sai. Com sorvete, clássico, caldinha de chocolate, é o que mais sai. Legal. E aí a gente percebe que além do brownie, você tem outras opções de cardápio, né? Sim, a gente tem também tortas que eu faço, salgados, cafés, sucos. E é um ambiente aberto, gostoso, nada de fechado de shopping, de ar-condicionado. Tudo bem à vontade, pode trazer cachorro, pode trazer tudo aqui. Legal. E o mais bacana que a gente vai mostrar agora, na prática. Você está vendo algumas imagens aí dos brownies, das delícias que o Thiago produz aqui? Porque a gente vai mostrar daqui a pouco e vamos comer também, né, Rodolfo? Até porque ninguém é de ferro, né? A gente quer mostrar, mas a gente quer saborear também. Mas antes, você estava me contando que a tua história com a culinária, com essa parte de cozinha, vem de família, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, minha família, meu avô tinha padarias. Minha família ainda tem, meus tios ainda tem, mas meu avô, depois que ele fechou a padaria, eu acabei saindo de lá, obviamente, né? E eu fui trabalhar em outros lugares, sempre meio que relacionado à padaria, à comida, de trabalho no mercado, mas nunca na área de confeitaria. E nesse tempo ansioso que eu fiquei sem trabalhar, depois da demissão, que eu comecei a fazer coisas, fazer coisas. Meus amigos falaram, não, isso é bom, vai, você tem que vender. E eu achava, não, não. Daí até que surgiu, agora é a hora de eu fazer, eu comecei com encomendas só. Daí eu fui crescendo, crescendo, surgiu a oportunidade de ter esse local aqui, que uma amiga me indicou, e agora estamos aí há nove meses já. Chega de mistério, né? Você já teve uma prévia aí do que o Tiago e toda a equipe dele produz, mas agora vamos ver de perto, né, na prática, como que funciona e como se é gostoso mesmo. Eu vou dizer pra você, Rodolfo, pro pessoal de casa, se realmente tá aprovado. Bora lá conferir? Olha que mesa maravilhosa, hein? E aqui vocês trabalham com encomendas também, que o famoso diz que brownie é isso? Isso, a gente entrega, também tem o aplicativo, fazemos encomendas, fazemos tudo. Legal, agora me conta as opções aqui que a gente tem. Tem o brownie no sorvete, tem uma tortinha ali também, fala um pouquinho sobre esses itens, sobre esses produtos. Sim, a gente tem o brownie, o bolo de cenoura com pedacinhas de brownie, aqui temos o brownie com sorvete, cupcake brownie, briga brownie, ali temos o, como se fosse um bombom brownie, que é como se fosse um pão de mel, recheado, só que recheado de brownie, e o mini brownie. Também tem o cafezinho coado, tem café express, tem tudo. Legal, então vale a pena você vir conhecer esse espaço pra lá, de agradável, aconchegante aqui em Sorocaba. Agora, você como o criador de todas essas delícias, qual que você indica pra experimentar aqui, Thiago? Vai pelo clássico aqui primeiro, que é o brownie com sorvete. O brownie com sorvete. O caldinho. Hum, muito bom, tem o caldinho, que é o caldinho com o chocolate, olha que legal, bem bacana. Então vamos lá, por favor, sirva aqui o repórter, pra que a gente possa experimentar, ver de fato se é uma delícia mesmo. Porque isso aqui, uma imagem fala mais do que mil palavras, né? E só pela imagem, já dá pra perceber que é, um negócio é muito bom mesmo. Vamos experimentar? Deixar o pessoal de casa, o Rodolfo, o pessoal aí, com água na boca. Que delícia, viu? Tá aprovado, viu, Thiago?